Pessoal, esse vídeo é para mostrar a Espectra Smart e como é que é a esculpibilidade dela, perfeito? Aqui a gente está usando uma cor de esmalte A2. Então vamos lá. Então pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar sob a placa de vidro e vamos observar como é que é a esculpibilidade dela. Já é uma resina que ela é um pouquinho mais firminha, não é pegajosa a espátula e olha como é que ela já tem uma cor bem interessante. Então a gente consegue mais uma vez manipular sem que a resina grude no instrumento. Para isso basta que você sempre esteja com o seu instrumento limpo. E aí eu vou comparar as opacidades de dentina, esmalte e efeito. Então pessoal, agora a A2O, que quer dizer opaco de dentina, veja como é que é uma cor bem mais saturada comparado ao esmalte por ter características de dentina. Então é uma resina que tem uma opacidade bem interessante para mascarar um substrato escuro, para fazer o papel da dentina propriamente dito. Perfeito? Pessoal, agora eu vou mostrar esse esmalte de efeito, que é o esmalte yellow, que tem um efeito levemente amarelado, para vocês verem como é que ele fica comparado com esmalte e com dentina. Então eu vou posicionar aqui na placa de vidro e vamos manipular para a gente ver o efeito óptico que ele tem. A esculpibilidade é a mesma. Vejam que por ser uma resina de efeito já tem uma translucidez bem maior comparada com esmalte. E olha que cor bonita, ela puxa para um amarelado, para um âmbar. Perfeito? Então aqui eu tenho esmalte, aqui eu tenho dentina e aqui eu tenho o efeito da espectra smart. Então, pessoal, vamos lá. A espectra smart é uma resina que tem três opacidades. Ah, mas como assim? Ela tem uma resina de dentina com uma opacidade bem interessante, você vê que consegue bloquear bastante o fundo escuro, então tem uma opacidade legal. Ela tem uma opacidade de esmalte. Vejam que é um esmalte leitoso, passa um pouco de luz, mas a gente ainda enxerga um pouquinho o bloqueio desse fundo escuro. E a gente, a terceira opacidade é uma resina de efeito, que essa resina sim já deixa passar bastante luz, como é a característica de uma resina de efeito. Então, confere três opacidades de maneira interessante e você pode trabalhar com elas de forma distinta ou juntamente numa estratificação. Perfeito? Então, gente, essa aqui foi a resina espectra smart da Dente Splice Heron.